Agora nós vamos falar, olha só esta situação, preste bem atenção, a foto que nós vamos ver aí da ambulância do SAMU que devido a problemas mecânicos teve que interromper um atendimento. Aí mostra a foto da ambulância quebrada, ontem à tarde a ambulância do SAMU teve problemas mecânicos, não foi ontem, foi na tarde de segunda-feira a ambulância teve problemas mecânicos por volta das 15 horas, quando o veículo se deslocava para um atendimento no município de Canelinha e acabou tendo que ser interrompido. Olha, a viatura já havia sido encostada por um bom tempo, Tijucas estava sem atendimento do SAMU por um bom tempo e quando retornou agora, a situação é essa que vocês estão vendo aí. Durante um atendimento, quando foi prestar socorro a uma vítima, a ambulância acabou parando no meio do caminho. De acordo com o motorista, o carro teria passado por uma vistoria mais cedo, hein? Isso que passou por uma vistoria. O homem que estava passando mal teria sido conduzido de outra forma até o hospital porque, infelizmente, a ambulância não pôde continuar o translado deste paciente. Que situação complicada!